Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar Tô no crime, tô na guerra, preparado pro confronto Bala tá sempre comendo, o aço tá sempre voando Mas eu sei que Jesus Cristo tá sempre aqui do meu lado Protegendo do perigo, olho gordo, mal olhado Às vezes é bom andar só, do que mal acompanhado Mantendo os olhos abertos, pra perceber o irmandado Coisas me deixa do lado, e logo bate a revolta Vários amigos privados, e vários que foram embora Mas eu sigo confiante, casca grossa no perigo E qualquer rastro dos cana, Coritiba aperta o gatilho Se tu quer caô, bate de frente comigo Se tu quer caô, bate de frente comigo E qualquer rastro dos cana, Betinho aperta o gatilho E qualquer rastro dos cana, Gordão aperta o gatilho E qualquer rastro dos cana, DG aperta o gatilho E qualquer rastro dos cana, RC aperta o gatilho E qualquer rastro dos cana, Coritiba aperta o gatilho Vem na direção, tentando arrumar confeito Mas se tentar, vai ficar fodido Nós tá pesadão, e esse é o nosso lema Vai arrumar problema Vai arrumar problema Nós tá de manhã, de tarde e de noite E o crime não para Se tentar com os cria, vai ganhar lhe bala Porque os cria tá de groca e razada E o Coritiba tá de groca e razada Nós tá de manhã, de tarde e de noite E o crime não para Se tentar com os cria, vai ganhar lhe bala Porque o Betinho tá de groca e razada Porque o Gordão tá de AK e Granada Porque o DG tá de AK e Granada O TRC tá de groca e razada Fico bolado quando eu vejo esses TCP Mas quando nós bater de frente eles vão se fuder Dedo fica nervoso, querendo apertar Se bater de frente vai se atrasar Do Salgueiro botando a rajada que os três concorreu G8, tacou 60 que estremeceu Mas o recado já foi dado, eu vim só avisar Breve a nossa tropa vai atravessar Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o Corintia, vai ficar enguiçado Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o Coritiba, vai ficar enguiçado Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o Betinho, vai ficar enguiçado Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o Gordão, vai ficar enguiçado Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o DG, vai ficar enguinçado Oi, passo o dia, passa a noite, nóis tá maquinado Bateu de frente com o RC, vai ficar enguinçado Oi, passo o dia, passa a noite, nóis tá maquinado Bateu de frente com os cria, vai ficar enguinçado É a tropa do G8, porra Tô no crime, tô na guerra, preparado pro confronto Bala tá sempre comendo, aço tá sempre voando Mas eu sei que Jesus Cristo tá sempre aqui do meu lado Protegendo do perigo, olho gordo, mal olhado Às vezes é bom andar só, do que mal acompanhado Mantendo os olhos abertos, pra perceber o irmandado Coisas me deixa bolado, e logo bate a revolta Vários amigos privados, e vários que foram embora Mas eu sigo confiante, casca grossa no perigo E qualquer rastro dos cana, Coritiba aperta o gatilho Se tu quer caô, bate de frente comigo Se tu quer caô, bate de frente comigo E qualquer rastro dos cana, Betinho aperta o gatilho E qualquer rastro dos cana, Gordão aperta o gatilho E qualquer rastro dos cana, DG aperta o gatilho E qualquer rastro dos cana, RC aperta o gatilho E qualquer rastro dos cana, Corinthians aperta o gatilho Vem na direção, tentando arrumar confeito Mas se tentar, vai ficar fodido Nós tá pesadão, e esse é o nosso lema Vai arrumar problema Vai arrumar problema Nós tá de manhã, de tarde, de noite, o crime não para Se tentar com o Corinthians, vai ganhar-lhe bala Porque os cria tá de groca e rajada E o Coritiba tá de groca e rajada Nós tá de manhã, de tarde, de noite, o crime não para Se tentar com os cria, vai ganhar-lhe bala Porque o Betinho tá de groca e rajada Porque o Gordão tá de AK e Granada Porque o DG tá de AK e Granada O TRC tá de groca e rajada Fico bolado quando eu vejo esses TCP Mas quando nós bater de frente, eles vão se fuder Dedo fica nervoso, querendo apertar Se bater de frente, vai se atrasar Do Salgueiro botando a rajada que os três concorreu G8 tá com 60 que estremeceu Mas o recado já foi dado, eu vim só avisar Breve a nossa tropa vai atravessar Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o Coritiba, vai ficar maquinado Bateu de frente com o Betinho, vai ficar enguiçado Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o Gordão, vai ficar enguiçado Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o DG, vai ficar enguiçado Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o RC, vai ficar enguiçado Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o Escria, vai ficar enguiçado É a tropa do G8, porra Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh